o salve salve senhoras e senhores sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal quem fala com vocês é o Diniz joguinho da vez hoje danos of Samaria é um joguinho né estilo RPG aqui a e vamos ver qual é do joguinho aqui o jogo tá na Steam tá vou tá deixando o link aqui na descrição para você estar acessando a página do jogo na Steam é o jogo tá em ele acesse ainda tá ainda não está tá completamente pronto mas a gente teve acesso aqui agradecer aos desenvolvedores que entraram em contato mandar essa aqui aqui para o canal é um joguinho de masmorra tá pelo que eu li ali a vamos fazer aqui né construção logicamente nosso personagem o jogo ainda está com interface toda em inglês tá não tá mencionado na página da Steam se vai ter suporte né se vai ter na verdade interface pelo menos e textos nem em português logicamente ser um jogo indie dificilmente algum desses jogos vem dublado né mas com a interface já ajudaria muito mas também é um jogo simples que não requer grande conhecimento de inglês e quem joga esse estilo de jogo né que tem um certo conhecimento com RPG e joguinhos de masmorra dificilmente vai ter qualquer tipo de dificuldade aceitar aqui a gente a gente tá ganhando alguns algumas coisas já aqui tá não sei se é nessa build que eu tô jogando você pode logicamente tá comprando o jogo em ele acesso tendo o acesso ao conteúdo que eu tô jogando aqui né com as atualizações que estão acontecendo no jogo e quando o jogo ficar pronto logicamente você também vai ter acesso basicamente isso é o irley acesso você paga muitas vezes bem mais barato né do que o jogo vai custar quando ele tiver full e você pode ir jogando o game dando seu feedback e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Começamos né, movimentação tá legal, o joguinho tá, eu não coloquei o marcador de FPS aqui, mas tá com bastante FPS, olha, habilidade legal aqui, o jogo tem, você pode jogar com o Gamepad também, tá, como vocês podem ver, tem até alguns controles aí de Gamepad aí, alguns jogos eu prefiro jogar no Gamepad, na verdade todos, não sei que fique muito melhor com o e a clave mouse, a gente tem essa habilidade, vamos seguir né, a procura da primeira masmorra aqui do jogo A ambientação, os gráficos aí estão bem legais né, foi um jogo indie, um padrão aí até de certa forma Opa, como é que eu faço o loot aqui? Opa Fogueirinha, acho que aqui dá pra fazer o... Opa, tá de sacanagem que tá vazio Com certeza que nós vamos entrar na nossa primeira dungeon Sabe que anão é porradeira né, então tá aí, vou começar de anão Nossa Um sistema de lock ali, seria acho que legal hein Opa, ela tava viva Catamos alguma coisa, ó, tem um cara ali Tá pegando pelas costas, olha, mas ele tem um sensor no cu Como é que pode? Só pode ter um sensor no cu, vocês viram que na primeira espadada ele defendeu o cara, descostas O jogo aqui parece legal Os primeiros momentos aqui do jogo parecem bem legal, olha, aqui ó Já nem sei se tá valendo a pena aí pelas costas, ó Cara, os caras viram muito rápido, a sorte é que eles não tem muita vida Se eles tivessem muita vida esse ataque aí pelas costas Por enquanto é um contra um Abrir a porta Sem querer Opa, esse aqui tem uma espadinha maior O sistema de lock do jogo poderia estar um pouco melhor, né Podia ter um lock aí pra você travar Melhor, melhor no inimigo Eita Opa Esse daí tá, tá como? Esse é o famoso morreu, mas tô, tô vivo Vamos descer aqui Opa 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 Tem que dar uma melhorada O joguinho até agora tá parecendo bem legal Só que tem que dar um pouquinho de melhorada nesses hitbox aqui Ih, tem um pouquinho de bug aí no som, né Pensando já usar a habilidade, hein Baúzinho aqui Cara, eles são muito rápidos, né No primeiro toque eles já estão Eita Alavanquinha Alavanquinha Opa Não era alavanca, não Vamos jogar um pouco Eu já volto Já dizendo um pouco mais sobre o jogo Sobre o que eu tô achando aqui Pra não ficar muito enjoativo também o jogo, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Eita Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eeei, deu ruim Caraca, no sufoco Fico meio isonoso quando eu uso essa habilidade por muito tempo Vou fazer o loot aqui pra ver que tem de melhor Eeei, deu ruim Falta aqui, cara Oh, esse aqui deu uma... Tá procurando o que? Se perdeu? Só na flecha, hein A flechinha dele Legal, hein Mira para frente A flecha vai... Oh Esse daí é o famoso Mr. M, hein Cada truque Vamos seguindo A dungeon é grande aqui, né? Essa masmorra, no caso aqui Caraca Tem um atrás de mim, ó Isso que vale o tesouro Opa, parede Calma, mano Olha só Ele transporta Faz parte Vem a loot 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 Tchau, tchau. 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 Eita. Tchau. Nossa, mano. Quanto dano, hein? O que eu vou fazer com esse cara aí? Ah, mas olha só o loot do cara como é que era bom. Vamos ver se luce aqui. Vamos ver se luce aqui. Vamos ver se luce. Vamos ver se luce aqui. Vamos ver se luce aqui. Vamos ver se luce aqui. Não, não rola. Tem que passar na camufla. Eu não sei se vai ter mais alguma coisa para cá. Vamos ver se luce aqui. Ah, olha, ele não me vê. Ele fica batendo e correndo. O problema é que, olha, olha o dano que o desgraçado dá. Vamos ver se luce aqui. 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 Oh, seus segredos, eu tenho que saber. Vamos ver se luce aqui. Vamos ver se luce aqui. Vamos ver se luce aqui. Tem que ser uma boa estratégia, hein? Que carazinho zicado esse aqui, mano. Eita. O bicho é embaçado, hein? O bicho é embaçado, realmente precisa... Aqui vou precisar de uma estratégia melhor. Bom, pessoal, joguinho bem legal e bem desafiador. Link na descrição. Você ajuda muito o canal se você puder clicar ali no link, tá? Acessar a página do jogo lá na Steam, tá ok? Colocar ele na sacola, então. Seria muito legal que você pudesse nos ajudar fazendo isso. Na verdade, me ajudar. De qualquer forma, muito obrigado a produtora do jogo aí. Quem entrou em contato aqui com o canal, quem viu a chave. O joguinho é difícil, mas tá bem legal, tá? É um joguinho indie, mas tá bem aceitável, tá? Pros padrões. Tá em LSS, com certeza vai ser melhorado. Quem sabe aí há uma interface em português. Grande abraço, amigos. Dinis Play ficando por aqui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.